Música Ao pé da letra, convenção é um acordo, um combinado. No caso da política, é o evento em que os partidos escolhem os candidatos que vão disputar as eleições pela legenda. O governador, o vice, senador, deputados estaduais e federais. As coligações que só são permitidas no âmbito da candidatura majoritária, ou seja, para presidente e governador, são definidas nesse momento, como são também definidas as composições dos partidos para a candidatura proporcional. A lei brasileira não permite candidatura à Bolsa. Quer ser candidato? Qualquer um em dia com as obrigações eleitorais pode, mas tem de ser filiado a algum partido. Antes da convenção, alguns partidos realizam prévias para escolher antecipadamente quem serão os candidatos majoritários, a presidência ou o governador, por exemplo. Mas isso não é obrigatório. As prévias, elas são reuniões internas ou procedimentos internos dos partidos para definir como o partido poderá se comportar na convenção. A convenção é o ato oficial, previsto no calendário eleitoral, sujeito a controle por parte da justiça eleitoral no que diz respeito ao envio da ata, a consolidação das informações dessa convenção. As prévias, elas são um pouco mais flexíveis e estão sujeitas tão somente ao regulamento interno do partido. O prazo para as convenções partidárias começa dia 20 deste mês e vai até 5 de agosto. Até o dia 15 do mês que vem, os partidos precisam registrar as candidaturas na justiça eleitoral. As convenções, elas funcionam para fazer a certidão de nascimento das candidaturas. Ali que, através do instrumento chamado ata partidário, que vai definir os candidatos, o nome dos candidatos, o número dos partidos políticos, o número das candidaturas. Escolhidas e registradas as candidaturas, os partidos não devem mudar o time até as eleições em 2 de outubro. Não devem, mas podem. Nesse período pode haver sim a substituição de candidato, só que o candidato escolhido em convenção, ele tem o direito subjetivo de registrar a candidatura. Então, para haver uma mudança, que não seja de vagas remanescentes, que seja para a substituição do candidato, tem que haver alguma das circunstâncias legais, impedimento, falecimento, ou então haver a desistência desse candidato para que o partido indique outro. Lembrando que os arranjos políticos que não podem ser mudados. Por exemplo, as composições partidárias, das coligações do cargo majoritário para senador, para governador, ele só pode ser definido até no dia 5 de agosto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho